O que você fez IPO recentemente, o segmento de mineração, tem destaque na Bolsa Brasileira, a CSN Mineração. Eu convidei aqui o Rodrigo Weinberg, nosso analista de small caps, para falar um pouco mais a respeito dessa empresa. O que ela é igual, o que ela difere da Vale, o que você precisa saber a respeito do CSN, você vai conferir no vídeo com o Weinberg. Obrigado, Thiago. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da CSN Mineração, empresa recente na Bolsa, um negócio antigo, o controlador é antigo, mas a empresa é nova na Bolsa. Mas antes disso, eu quero convidar todos a se inscrever aqui no nosso canal da Suno, derem o like e comentarem abaixo. Então, o que é a CSN Mineração, código CMIN3? Ela é, como o nome próprio indica, o braço de mineração do grupo CSN, que é a Siderúrgica. Ela tem esta mineradora e agora vai também compartilhar a participação societária com os minoritários. Então, o controlador é a CSN, empresa da Bolsa, também, a Siderúrgica é importante. E agora vai disponibilizar ao mercado essa parte de mineração do minério de ferro. Então, quando a gente fala da CSN Mineração, a gente tem uma companhia integrada. Ela tem a sua atuação voltada a fornecer o minério de ferro para o mercado transoceânico, exportando isso. Claro que a China é o principal consumidor e também para a Siderurgia Nacional, incluindo para os próprios fóruns da CSN. Hoje, a companhia é a segunda maior exportadora de minério de ferro no Brasil, ficando atrás apenas da Vale. A Vale é uma empresa gigantesca também na Bolsa. E ela está localizada no quadrilato ferrífero, que fica aí no centro-sul de Minas Gerais. Os dois principais ativos da CSN Mineração são as duas minas, a Casa de Pedra e a Mina Engenho e Pires. A Casa de Pedra é a mina mais antiga em operação aqui no Brasil. Ela tem cerca de 6 bilhões de toneladas em recursos e 3 bilhões de toneladas em reservas. Então, é um número até difícil da gente imaginar. E a Casa de Pedra, ela possui uma capacidade hoje instalada para a gente extrair esse minério de 30 milhões de toneladas por ano. Já a Mina Engenho, ela possui como reserva cerca de 300 milhões de toneladas de minério e produz cerca de 3 milhões de toneladas por ano. Então, é uma mina bem menor do que a Casa de Pedra. Ela ainda tem como ativos importantes o Tecar, que é o porto de Itaguaí. É um terminal portuário para escoar sua produção. E também tem uma participação importante em MRS Logística, de 18,6%. A gente tem a Ferrovia, que pega ali o minério e leva para a fábrica. Então, isso também é uma participação bem estratégica. Segundo as estimativas internas, a companhia tem um total de 13,3 bilhões de toneladas de reservas. Hoje, a empresa tem um plano de investimento extremamente agressivo, que é, basicamente, expandir a produção de minério de ferro de 33 milhões de toneladas por ano para 108 milhões de toneladas por ano em 2033. Ou seja, a gente está falando em 12 anos, a empresa mais do que triplicar a sua capacidade de produção. E isso vai ser feito através de quatro projetos, que comportam o projeto de expansão da planta central, o projeto de recuperação de rejeitos de barragens, porque as barragens, muitas vezes, elas têm ali o minério também, só que a empresa, às vezes, não tem a tecnologia para conseguir separar isso e poder comercializar. Então, acaba ficando ali depositado e agora a empresa pretende, então, recuperar este rejeito. A gente tem também os projetos de Itabirito e os projetos de expansão do TK. A CSN Mineração, ela apresenta um custo superior de extração ao das suas principais correntes, que é a BHP, Rio Tinto e a Vale Norte. Claro, essas empresas têm uma escala muito, muito maior, então, acabam tendo uma diluição também muito, muito maior do que o caso da CSN, por isso, o custo por tonelada acaba sendo menor. Mas é claro que, com esse aumento nos seus projetos, e o custo fixo não aumentando na mesma proporção, é de se esperar que o custo por tonelada extraído da CSN Mineração, ele vai cair bastante e, com isso, a lucratividade da empresa também vai melhorar, ficando atrás apenas da Vale Norte. Falando um pouco do perfil de receita, a companhia hoje exporta 88,5% da receita líquida, ou seja, a empresa tem a sua receita dolarizada, porque o minério de ferro é uma comodidade que é negociada em dólar, mesmo no Brasil tem uma certa paridade, e, então, acaba se beneficiando deste perfil de empresa exportadora. O que pode ser um lado bom e um lado ruim, se o dólar acaba desvalorizando, como é o que a gente tem vivendo agora, e também o preço do minério de ferro cair em dólares, então a gente tem combinação de dois fatores muito ruins, e o contrário também pode acontecer. Como tem acontecido agora, que o minério de ferro explodiu, e o dólar também, por conta de má ruptura, toda a cadeia de produção, toda essa confusão que está ocorrendo por conta do coronavírus, e também o risco que o Brasil ganhou nessa pandemia, então o câmbio aumentou, o preço do minério em dólar aumentou, e isso beneficia extremamente a companhia, e por isso fizeram também, aproveitaram e fizeram esse IPO neste momento do mercado. Então, por isso que cabe a gente ressaltar, a gente está vivendo agora um período de máximas históricas nos preços, e que, historicamente, o preço de equilíbrio não foi este patamar, foi bem menor, e é claro que é um mercado cíclico, é uma dinâmica muito complexa de a gente avaliar no longo prazo, a gente tem uma certa dependência da BHP, a Vale, que acabam controlando um pouco a oferta, está aí atenuando esses ciclos, mas eles continuam existindo. Então, falando um pouco o que já aconteceu no passado, aí nesse setor, a gente teve um momento parecido, onde o preço minério de ferro disparou, e houve uma inundação de ofertas no mercado. Isso, obviamente, atrai outras mineradoras, que vão querer aproveitar esses preços, vão passar a extrair e vender isso, e aí, consequente, a gente aumenta a oferta, aumentando a oferta e a demanda não acompanhando, o preço cai, né? Então, o mercado, ele se equilibra novamente. Então, esse é o resumo dessa inundação, a gente está comprando aqui uma tese de crescimento, é um projeto extremamente ousado, e a gente não tem aí um histórico recente de gerenciamento de projetos nesta magnitude, é para que a gente tenha um retrospecto positivo por parte da companhia, mas cabe a gente acompanhar de perto essa empresa que vai caminhar aí, se tudo der certo, a ser uma nova gigante no setor de minério de ferro brasileiro e também no mercado mundial. Muito obrigado, Rodrigo Weinberg. Essa empresa aí é nova na Bolsa, muita gente ainda não conhece, eu acho que esse vídeo ajudou muita gente a entender um pouco mais a respeito do CSN Mineração, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já dá aquele joinha, se inscreve no canal, a gente se vê nos próximos.